Bom, eu primeiro faria a hipótese então que isso aqui é maior do que zero, ou seja, seria o que? Se isso aqui for maior do que zero, a nossa nova hipótese só valeria para x maior do que quanto? x maior ou igual a meio, ok? Então essa hipótese só valeria para x maior ou igual a meio. E aqui, essa hipótese aqui valeria para quanto? Se isso aqui for positivo, isso só vai valer para x maior ou igual a 3 quartos. Ou seja, essa região aqui acima de meio e essa região aqui acima de 3 quartos, ok? Vamos então fazer essa hipótese? Ok, então considerando que os dois fossem positivos, então o que é que nós teríamos? Nós teríamos, isso aqui vai ficar positivo, o módulo não vai atuar, nós vamos ter 2x menos 1 igual, aqui nós vamos ter 4x mais 3, e aí eu peço que vocês parem o vídeo e terminem de resolver essa equação, ok? Vamos lá? Ok pessoal, vocês chegaram na solução x igual a menos 2? Se chegaram, então vocês acertaram, o resultado disso aqui de fato é x igual a menos 2. Agora observem só, nós tínhamos resolvido essa equação aqui com base na hipótese de que o x é maior do que meio e o x é maior do que menos 3 quartos. E chegamos em menos 2, que na verdade está fora dessa hipótese aqui. Então, na verdade, esse menos 2 de fato é uma solução. Você deu sorte e chegou numa solução, mas essa solução não está dentro da nossa hipótese inicial. Na verdade, sabe o que aconteceu de verdade? Quando você resolveu essas duas equações aqui, observem bem, onde é que está a solução dessas equações? Olhem um pouco e me digam o que é geometricamente a solução dessa equação aqui. Vamos lá? Pare o vídeo e me diga onde é que está essa solução. Bom, talvez você tenha visto o seguinte, né? Essa equação aqui é a equação dessa reta. Ela vem aqui e ela continuaria lá para baixo, né? Continua lá para baixo. E essa outra equação aqui é a dessa reta que também continua lá para baixo. Então, o que você vai ter é a equação dessa reta e a equação dessa reta. Então, na verdade, o que você está vendo, deixa eu tentar mostrar aqui o que vocês estão vendo. Essa solução que vocês acharam é o encontro dessas duas retas aqui embaixo, né? E não lá em cima, ok? E essa solução aqui em x dá exatamente o mesmo que aquela lá em cima. Então, vocês acabaram chegando num resultado igual, né? Ou seja, o x igual a menos 2. Mas, na verdade, essa solução se refere a um outro ponto, tá? E nesse caso não tem problema, pessoal. O resultado foi correto. Você chegou em menos 2 aqui e menos 2 aqui, tá? Mas, por que é que eu estou insistindo nesse ponto? Nesse caso aqui, dessa equação específica, em que módulo de uma equação é igual ao módulo da outra, geralmente isso aí vai acontecer e não vai ter nenhum problema, tá? Entretanto, se você tiver uma inequação ao invés de uma equação, isso já não vai acontecer. E quando você tiver inequações, eu recomendo fortemente que você sempre use o método gráfico. E nós vamos tentar, então, resolver uma inequação com base nessa função aqui, para tentar demonstrar isso aí, ok? Vamos lá, então. Então, pessoal, vamos resolver agora esta inequação. E vamos ver como é que ela vai funcionar, ok? Mas antes de fazer isso, vamos plotar essas equações aqui, mas vamos fazer um pouco diferente. Vamos plotar essa aqui com a cor preta, ok? 2x menos 1, maior do que módulo de 4x mais 3. Vamos plotar essa aqui de preto e essa aqui de vermelho. Vamos fazer isso aí agora? Vamos lá. Eu vou agora fazer em silêncio, enquanto vocês fazem também, né? E vamos tentar, daqui a pouco, nos encontrar, né? E ver se nós fizemos direitinho isso aqui. Plotar isso aqui em preto e isso aqui em vermelho. Vamos lá. Parem o vídeo. Então, pessoal, aqui está a solução do que a gente tinha pedido, né? A equação em preto está aqui nesse V preto e a equação em vermelho está aqui nesse V em vermelho. Agora eu vou pedir para vocês o seguinte. Eu queria que vocês fizessem o seguinte. vocês marcassem aqui todos os pontos em que essa afirmação aqui é verdadeira. Ou seja, em que essa equação aqui ou esse gráfico em preto seja maior do que essa equação ou esse gráfico em vermelho. Por exemplo, pessoal, quando você está nessa região aqui, qual é o gráfico que é maior, né? É o preto ou o vermelho, né? Nesse caso aqui dá para ver, claro, o vermelho é esse aqui, né? Então, o vermelho é maior do que o preto, que é esse aqui, ok? E aí, quando você... Então, quando o x é maior do que zero, né? Em geral, sempre o vermelho vai ser maior. Vocês concordam? Em todos os casos, o vermelho vai ser maior. Ou seja, essa expressão aqui é falsa. Então, essa região aqui não é a solução. Então, eu queria que vocês agora me dissessem, falar assim, agora, né? Quando o vermelho passar, o preto passar a ser maior do que o vermelho. Vamos lá? Vamos lá? Digam agora quando acontecer, do preto ficar maior do que o vermelho. Agora, isso aqui, o preto passa a ser maior, né? Então, uma das regiões é essa aqui, né? Nesse ponto aqui, né? Quando é menor do que isso aqui, ele passa a ser, o preto passa a ser maior do que o vermelho. Agora, me avisem quando isso deixar de ser verdade. Ok? Avisem aí. Vamos lá? Agora, nesse ponto aqui. Esse aqui é o outro ponto de quebra, né? Nesse ponto aqui, nós vamos ter, né? Que o preto vai se igualar ao vermelho, né? E a partir daqui para a esquerda, essa equação já não vai ser mais verdadeira, porque o vermelho vai ser maior. Ok? Então, onde é que está a solução? Bom, primeiro, isso aqui é maior. Não é maior ou igual. Então, esse intervalo aqui é o quê? Aberto ou fechado? Aqui nesse ponto, ele vai ser aberto, né? Porque ele não inclui esse ponto aqui. E aqui também é aberto, porque aqui você tem o maior ou o maior, e dá um maior ou igual. Ok? Então, qual vai ser a solução? A solução vai ser esta região aqui, tá? Entre menos 2 e menos 3 quartos. Ok? Então, a solução do intervalo vai ser aberto, né? De menos 2 até aberto de menos 3 quartos. Tudo bem? Então, vocês veem aqui que, de fato, a inequação é muito facilitada quando você tem a interpretação gráfica. Eu vou pedir, inclusive, que vocês façam o seguinte. Resolvam agora esse exercício aqui, ó. O oposto, né? 2x menos 1. Agora, menor ou igual a 4x mais 3. Vocês podem fazer isso aí? Olha só. Vamos, então, chamar isso aqui de vermelho, né? Quando é que isso aqui, o 2x menos 1, vai ser menor ou igual a 4x mais 3? Vocês podem, agora, desligar o vídeo e fazer isso aí? Vamos lá, então. Façam isso. Mr. Sandman Bring me a dream Make him the cutest That I've ever seen Give him tulips Like roses and clover Then tell him That his lonesome nights Are over Sandman I'm so alone Don't have nobody To call my own Please turn on Your magic beam Mr. Sandman Bring me a dream Bam 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 Bom, 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 bom Không, bom, bom, bom Boa Bis Katherine